Tipo essa E a rima, eu cuido vocês escolhem Vem na minha mente, Estela faz uma poesia Faz uma rima, faz uma rima Escolha as palavras que vocês quiserem Livros e alertórios Não sei, escolha aí Michele Amor Amor que faz? Amor que faz? Eu falei amor Felicidade Família Família Ótimos temas Nesse começo de tarde Andei sentindo um pouco de saudade Saudade da minha família Que está lá em Curitiba Mas como gladiador, realmente lutando pelo amor Lutando pela cor, lutando também Como um belo compositor Vim para São Paulo Para poder realmente mencionar Para poder realmente mostrar o quanto na vida Nunca devemos parar de sonhar Você pode estar até às vezes tão distante Mas o mundo é uma roda gigante e não para de girar Por isso como a família sempre vão se estar Quem sabe, mesmo estando longe Possa até telefonar, dar um oi para minha mãe E dizer, mãe, você merece bem mais que champanhe Você merece felicidade real Você merece realmente tudo aquilo que Deus Sem praticar que seja uma ideia genial Porém, eu também às vezes confesso Que realmente às vezes navego entre mar Querendo explicar O amor daquele que logo veio Jesus Que por todos nós entregou uma cruz Pois Ele tem um amor tão sobrenatural Que no mundo nunca encontraremos um que tão igual Olha, olha Legal, muito legal Muito bom Legal 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 Tchau, tchau.